Quero correr pelo mundo Com você, meu bem ao meu lado Isso é um apelo que eu faço Pra você, loirinha, comigo ficar Loirinha, você é minha vida Você é meu destino Que eu tanto sonhei Preciso de você comigo Pois eu não consigo mais viver assim Eu já chorei muitas vezes E tristeza e dor A saudade me mata Quando eu penso em você, meu amor Quero te dar meu carinho Quero te dar meu amor Quando eu penso em você, loirinha Me dá vontade de até morrer Loirinha, você é minha vida Você é meu destino Que eu tanto sonhei Preciso de você comigo Pois eu não consigo mais viver assim Quero correr pelo mundo Gritar o seu nome assim Meu amor, volte e não pense E venha correndo pra mim Só assim voltarei ser feliz Com você, meu bem ao meu lado Isso é um apelo que eu faço Quando eu penso em você, meu amor Quando eu penso em você, meu amor Quero te dar meu carinho Quero te dar meu amor Quando eu penso em você, loirinha Que dá vontade de até morrer E você, minha vida Você é meu destino Que eu tanto sonhei Precido de você comigo, pois eu não consigo mais viver assim Loirinha, você é minha vida, você é meu destino que eu tanto sonhei Precido de você comigo, pois eu não consigo mais viver assim Loirinha, você é minha vida, você é meu destino que eu tanto sonhei Obrigado.